Hello, amores! Então, gente, aqui, calma aí, que eu vou ficar muito perto. Tá muito escuro, tá, não? Você, né? Aí, ela pariu de dois. Vai, mulher! Qual a participação? Que moleque, meu! Vai, mulher! Vai, homem! Não, amor, assim, não pode, não. Oi, gente, vem, vem... Nem vem comentar nada, não, tá, gente? Gente, que eu sei que vocês vão ficar lá, nossa, também, quando vocês estão juntos, vocês... Ela ri mais, ele ri mais, o olho brilha. Eu não disse isso não, tá? Moris, vamos aqui pro intento, o intuito do... Tô suando, gente. Nossa senhora, o intuito do vídeo. Vamos responder umas caixinhas de perguntas, porque vocês sabem que eu tô indo me mudar. Então, vai ser tipo uma despedida de Gabriel aqui do canal. E vamos responder as dúvidas de vocês, que tem muitas pessoas perguntando. Você pediu lá no Insta, né? Sei, pedi lá no meu Insta. Se você quiser participar da próxima vez que eu for fazer alguma coisa, me segue lá no meu Instagram, tá, gente? Que eu sempre peço perguntas lá pra responder aqui no canal. Vamos lá, gente. Primeira pergunta. Fernandes, depois da separação, houve recaída? Beijos para Manaus. Um beijo. Beijo a toda a galerinha de Manaus. Gente, a gente vai ser bem sincero aqui pra vocês. E sim, teve recaída sim. Ela não aguentou, tá ligado, gente? Coitado de você. Não, conta aí, então. Mas, gente, porque assim, é algo que infelizmente já acontece. Infelizmente? Na hora não tem isso, infelizmente. Cala a boca, Gabriel. Ah, é você que tem que falar. Gente, então, vocês sabem que é difícil. Foi 11 anos de relacionamento e a gente acabou tendo recaído sim, mas não vai acontecer mais. Vamos, 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 vamos. Ger Fernandes, sofreu depois da separação? Um beijo para Manaus. Oxe, é mesmo? É a mesma. Um beijo. Um beijo. Então, tipo assim, sofreu, digo que não. Porque a forma que nós estávamos vivendo nos últimos momentos estava muito tenso. Mas, claro que a gente sente falta, né? Daquela convivência a dois. Tem a questão de Isaac também, entendeu? Que Isaac sentiu bastante na nossa separação. Mas, eu acho que na realidade quem sentiu mais foi ele. Não é porque assim, gente, a gente não se gosta. Mas, como eu falei, a nossa convivência estava muito, muitas brigas. Então, estava sustentável. É isso aí. Então. Então, mas falta esse tipo de alguns momentos e tal. Eu durmo junto. Sofrer não. Sofrer não, mas sentir falta sim. Samila, Rafa, você já está conhecendo ou ficando com outra pessoa? Não. Já deixei bem claro para vocês que o meu intuito não é homem, tá? É mulher agora. A partir de hoje ela vai começar a pegar as palavras. Não, mentira. É o meu trabalho, o meu filho, gente. Então, não estou ficando com ninguém. Por enquanto. Ah, não foi ela, é? Você vai morrer, viúva? Não, viúva. A Samile Souza também perguntou para mim. Gabriel está conhecendo ou ficando com outra pessoa? E não, gente. Estou mais focado nas minhas coisas também, que é o método e as plataformas que eu posto vídeos. Então, não dou conta nem disso, nem da minha vida direito. Aí ele fala que ele não tem tempo para mulher, tá bom, gente? Me dá o celular. Sem falar que, tipo assim, às vezes algumas coisas passam até batido, porque eu acabo não fazendo, assim, que eu tenho que mexer nas coisas lá da casa e tal. É muita coisa para a minha cabeça. Eu acabo nem aparecendo nos stories, para você ter ideia. Thay, se fosse para voltar, o que teria que melhorar um no outro? Então, gente. As mesmas coisas que a gente sempre reclamou. Se a gente fosse para voltar, gente, eu teria que melhorar em questão de ser orgulhosa. E ainda que é uma das coisas que o Gabriel reclama. Ela não demonstra muito sentimento, então muitas das vezes não dá para saber o que realmente está passando ali na mente dela. Então, eu posso achar alguma coisa sobre ela, pelo fato de ela não ter exposto o que ela está sentindo ali. Eu acho, assim, que para a gente voltar hoje, na minha opinião, a gente teria que se cuidar. Tipo, tratar da nossa mente. Para a gente entender o porquê da gente ser assim. Porque eu posso falar que é um defeito meu, mas num momento ali eu não consigo ser diferente. Entendeu, gente? O que aconteceu ali está sendo a mesma coisa. Eu acabo ficando nervoso e não consigo tratar ela da forma, tipo assim, mais educadamente. Aí acaba que a gente briga muito nesse sentido. Caroline Costa, como é para ambos iniciar uma vida separada depois de tanto tempo juntos? Então, eu falo de mim se eu falo sobre você. Para mim, gente, para ser bem sincero, está sendo um pouco complicado. Pois eu vim de um costume, ou seja, quando eu morava com minha mãe, minha mãe que fazia as coisas e tal. Tá bom, vai. Vai. E logo após eu comecei a morar com... Aí ele arranjou outra empregada. Tô brincando. Logo após eu comecei a morar com a Rafaela que, consequentemente, também ela fazia as coisas, ou seja, era comida. Agora que nós separamos, para mim está muito difícil, ou seja, questão das roupas. Eu acabo trazendo aqui na casa da minha mãe para bater na máquina e tal. Questão de comida. Muitas das vezes eu acabo comprando marmita e venho com a Rafaela aqui em casa. na cara, ou com a comida... E eu, gente, a minha dificuldade hoje em dia é que, assim, minha cabeça dói mais em questão de ficar preocupada com as contas, preocupada com o aluguel, preocupada com as coisas. Mas, assim, eu não estou, tipo, eu sei que eu dependo de mim mesmo para conseguir fazer isso, entendeu? Então eu tenho que correr atrás. O bonito aqui sabe que ele ainda tem a mãe dele, que ajuda e tal. Eu não, eu... Em qual sentido? De ajudar a fazer, lavar uma roupa, te ajudar a comer. Tipo, é nessa dificuldade. A minha dificuldade era nessa questão, porque com ele, a questão das contas ficava mais em questão dele pagar de tudo, então era mais confortável a isso. Ou seja, a Rafaela, para ela, a única coisa que faz diferença é a questão financeira. Tendo dinheiro, para ela, a Gabiola não importa. Pô, o que você está querendo dizer? A minha dificuldade é as contas. Ah, então se fosse por isso, o que importa para você é eu fazer as coisas para você. É, claro. Ai, ai. Então. É por isso que não pode ficar muito junto. A gente não está junto, você viu? Porque ele, simplesmente, ele falou uma coisa, ele botou essa coisa com o intuito dessa coisa e aí quando eu fui fazer contas, você viu? Não é essa a questão. Isso é na briga também. Não é essa a questão. Estou falando nessa preocupação que teve, assim, em ambas partes, que um estava acostumado com o outro. Tá? E a gente já embolou demais para falar só de uma pergunta. Pode colocar na minha cara. Tá sim, desculpa. Tá sim. É, às vezes tem uns nomes, só Deus. Não, é porque ela botou, tipo, o arroba dela é camasco. Pode ser Carol, pode ser Camila. Carol, né? Você e o Gabriel já saíram juntos com o Isaac depois da separação como amigos? Sim, já saímos. Não foi pra união? Não foi até recente, né? A gente foi lá no shopping de Guarapari. Nós foi lá no shopping de Guarapari. É. De Guarapari. Daqui de Guarapari, gente. É, o shopping daqui da cidade. Comemos, né? Que é o... Tipo, é o... Mas se não tiver comida lá em Dona, vai falar aqui. Bora tomar casquinha, vai ficar casquinha assim. É, isso é verdade, gente. Eu acho que tem que ter uma comida, né? Pra não fazer sentido, corre. Entendeu? Corre na saída. É, depois que o homem pensa da mesma forma que ele tem que ter a comida, aí elas acham muito, tá ligado? Eu não tenho vergonha, meu irmão. O quê? Você que me chamou, então você tinha que me agradar. Deixa que você me chamar alguma coisa, eu já vou falar. Já vou sem dinheiro. É, porque ela tá chamando. Vamos lá. Sussu Fernandes. Como está o Isaac em relação à separação de vocês? Vocês perceberam algo diferente nele? Ficou triste? Sim. Falando do que eu já tinha falado no começo, o Isaac sentiu muito, gente. Todo mundo percebeu isso. Infelizmente, ele, tipo, ficou bem abatido. Hoje em dia mesmo, ele tá muito apegado a mim. E ele também, lógico, o pai também. Mas, assim, ele sente, né? Eu acho que toda criança sente. Eu, quando meus pais separaram, eu senti. Gabriel também, quando não tinha mais o pai, ele sentiu. Então, assim, eu sabia que ele iria sentir, mas, assim, eu optei porque eu acho também que uma criança crescer em um convívio onde tem muita briga, também a criança acaba sofrendo, entendeu? É isso aí. Então... Faz muito mal, né? Traz traumas. Isso. E a criança precisar estar em uma convivência boa. Porque é nesse momento que a gente precisa estar ensinando as coisas certas, ele ver as coisas certas. E, querendo não, o Isaac é muito inteligente, ele presta atenção em cada detalhe. Gente, não é porque é o nosso filho. Ele ficou olhando assim, gente, ó, desviado, fingindo que tá mexendo em alguma coisa e observando tudo que tá acontecendo em volta. Esses dias, ele... Aí eu vim e peguei uma blusa emprestada com a minha mãe, quando eu vim da casa dela. Aí a gente desceu aqui pra baixo, dormindo, tal, me desceu. Aí na hora ele pegou a blusa e ficou assim, vovó, vovó, tipo assim, uma roupa, ele sabe de quem é o dono, tipo assim, às vezes uma música que ele viu um vídeo que a avó dele tava, ele fica vovó, porque ele já fez isso também. Então, assim, ele é muito inteligente. Ele é demais. Cá, masque de novo. Com a mudança de lugar, vai ficar mais difícil pra Gabriel ver o bebê. Com frequência ou mais fácil? Mais difícil, gente, porém, porque esse bairro é um pouco longe. Afastado. Afastado, mas lá pra dentro, o Zubino, ao invés de chegar, faz assim. Mentira. Gente, assim, é perigoso em qualquer lugar. Aqui também é, tipo, todo mundo fala. Para, Gabriel. Mas lá, gente? Nada a ver. Só que assim... É um caminho que você entra e só sai e você volta. Para, Gabriel. Os outros vão achar que eu tô criando meu filho no lugar. É mentira, gente. Fala que é mentira. É mentira. Dentro do... É assim. Igual eu falei, esses negócios de perigo. Eu até não vou ficar falando muito assim. Tem em todo lugar, né? Mas fica mais difícil, mas não é impossível. Porque, pelo amor de Deus, igual eu falei, eu não tô indo para outro estado. Daqui lá, uns 30, 40 minutos. Andando, né? Seu zóio... Gabriel, 40 minutos é daqui e Vitória. De carro. Não, não. Vim, tu dá mais ou menos uma hora de carro. Fala, daqui lá é... Não, 40 minutos. Vamos esquecer as suas mãos. Vamos lá, Gabriel. De carro dá uns 20 minutinhos. Para, Gabriel. 20 minutos eu gastei no dia que nós saímos daqui de moto até lá em frente... Lá perto do Sesc. Nós gastamos 19 minutos para chegar lá. Eu fui 15. De moto ainda. É, vai dar uns 20 minutos a 25 minutos de moto. De carro. De carro é uns 20, é uns 30. Agora, se eu pegar um ônibus, aí eu vou gastar uns 40 minutos. Um ônibus tem que ser dois ônibus. Dois ônibus, pronto. Você vai passar a tarde chegando lá, vai. Mas, Gabriel, dá um jeitinho. Eu sou um silato. Eu sou um silato. A vida é essa. Eu já tô até acostumado, Jair. Não tem nenhuma pergunta sobre a pensão, não. Para discutir sobre a pensão. Eu não vi ainda. Ah, mas se não tiver, eu faço. Kézia, ainda tem chance dessa família linda reconstruir? Deus abençoe vocês. Um beijão, muito obrigada. Então, chance. Tem chance, Gabriel? Fala por você. Você quer saber sobre mim, minha opinião sobre as coisas? Fala você depois, responde. Ai, gente. Eu vou e falo sempre. Eu tô dando tempo ao tempo. Eu entrego tudo nas mãos de Deus, entendeu? E... Ah, eu não sei muito o que falar. Eu não sei agora a gente indo pra longe. Porque uma coisa a gente tá no pé. Outra coisa a gente tá no longe, né, Gabriel? É, que tipo assim, tá quase a mesma coisa. Que depois que a gente separou e tal, ela passa três dias virada aí nas ruas. Nem sei o que ela tá fazendo. Tipo, se chega... Ó, que mentira. A janela da casa fica agentrando um mosquito pela noite toda. Na verdade, o que acontece? Eu vou pra casa da minha mãe cedo. Às vezes antes de almoçar eu vou pra lá. Aí chega lá e eu, tipo... Às vezes não dá pra gravar o tanto de vídeo que eu fui gravar. Aí eu falo, não. Pra mim ir lá pra depois voltar, não. Eu venho e durmo aqui. Porque eu só iria vir dormir. Aí às vezes a janela fica aberta, entendeu? É, isso aí. Só isso. Ó, eu vou ler uma mais parecida também. Nunes, Marcele. De... De zero ao cem. Qual é a possibilidade de vocês voltarem? Ervalo, nós já respondemos... 10%. É? É? Um por cento, então. Ele sempre quer dar um de maiorzão. Não, pô. Pela minha mente é assim? De zero a cem? De zero a cem, na sua mente. 20%. Na minha é 10%. Beleza. Eu já, quem é NDS, perguntou assim, sente saudade do GL? Então, gente, deixa eu responder. Vai responder que sente saudade do lanche que ele compra. Eu sinto saudade, gente, da nossa família. Eu sinto saudade das partes boas do nosso relacionamento. Sim, eu sinto saudade. Entendeu? Ela não sabe nem o que falar, gente. Olha. Só que, tipo, é como eu falei. Nosso relacionamento estava muito conturbado. Tá, depende. O bagulho estava doido. Estava doido de meio de verdade. Então, tudo foi preciso. Velho, esse pico aqui. Julien. Julien. Rafa, você cogita em voltar, mas sem morar junto novamente? Então, gente, isso era uma das coisas que eu pensei. Há um tempo atrás, a gente voltar, mas sem morar junto. Só que, depois, eu decidi que não, porque eu acho também que não daria certo. Porque, sei lá, eu acho que, como a gente já viveu como casado, ficar, tipo, meio que só namorando, você acharia que daria certo? Sei lá. Acho que eu ia controlar muita coisa. Sendo que a gente, digamos assim, eu estou querendo dizer assim no sentido. Estamos namorando. É, porque seria um namorado. Nós estamos morando juntos. Eu ia querer controlar muita coisa como se a gente estivesse morando juntos já e tal. É, porque a gente já morou. Pelo fato de que já teve o costume por muito tempo. Então, acho que... Eu acho, tipo assim, porque namoro, no meu ponto de vista, a gente não ia ter que ficar dormindo junto todas as vezes. Mas a gente teria que, tipo, fazer outras coisas que a gente não fazia no nosso relacionamento. E se a gente realmente... Mas eu acredito, assim, se a gente realmente se gostasse e estivesse namorando ou alguma coisa, automaticamente a gente iria voltar pra mesma rotina muito rápido. É, isso aí, gente. Aí, depois eu botei assim na ponta do lápis e eu achei que não daria certo também. E nem é o tempo pra gente pensar nessas coisas aí. Agora, uma pergunta aqui. Agora que essa vai ser a última que eu vou inventar. Rafa, Gabriel paga a pensão? Ah, pago, gente. Então, vamos explicar pra vocês como ficou esses dois meses e meio. A gente sentou, a gente conversou, porque Gabriel... Vai falando aí, põe ele falando, vai. Vai o quê? Pegar refrigerante? É. Então, a gente sentou, conversou e como tinha muita continha de nós dois juntos e tal, Gabriel, ele falou que iria pagar e com isso eu falei assim pra ele. É, tem essa história aí, tá, gente, que quando a gente separou, as contas ficou pro bobão pagar. Não, mas não era só assim, não, Gabriel. Não foi todas as contas, não. Foi todas? É, o que é que você vai parar? Mas é porque, o que aconteceu? Vamos falar aqui. As contas que a gente fez, a gente fez junto. Entendeu? A gente tava junto. A gente fez as compras e ele comeu, todo, tipo, a comida. É, comprou uma coisa pra Isaac, a maioria das continhas básicas, pequenininha, foi Isaac. Mas aluguel, internet, quem negociou fui eu. E Gabriel sentou e falou, Rafaela, tem do Lodge e tal, não sei o quê. Tô ainda me encaixando lá. Esses dois meses eu vou tentar sempre tá dando as coisas pra Isaac. Tentar não, ele sempre dá. Suprindo, entendeu? Suprindo as necessidades de Isaac e ele sempre dá. Gabriel, acabou uma fralda. Gabriel, preciso de um remédio. Gabriel... Tô com fome, gente. Não. Para. Mentira! É mentira, você não vai acreditar. É brincadeira. Mas agora, gente... A gente regulou já certinho pra mim começar a dar realmente a pensão. 500 reais e ele acha um absurdo. Não vamos entrar nesse assunto de novo. Vamos entrar nesse assunto. Não vamos entrar nesse assunto de novo, não. Então, assim, a gente vai ficar essa base de 500 reais. Por enquanto. Por enquanto, gente. Porque quanto mais Gabriel vai subindo na vida, vai aumentar mais ainda. Acho que eu vou estabilizar. Só vou subir, em nome disso, só a vitória. Então, assim, vai ficar isso aí porque tem todo, né? Porque, assim, Isaac, ele não toma mais mamadeira, só que ele ainda toma bastante leite. Que é o tempo todo pedindo leite. Ele ainda usa fralda. Tô querendo tentar depois colocar ele na escolinha, vai vir material. A mãe sente fome, isso na semana. Você tá falando que eu vou usar o dinheiro dele? Também. Eu falo, não tem problema não, eu falo. Às vezes as contas, né? Não, sim, gente. Igual a conta de um cartão. Só você sabe fazer a administração deixando dinheiro ali. Pagar quanto você corrige com o filho. É a sua renda. Entendeu? Usar, assim, eu sempre vou tentar, tentar não. Eu sempre vou usar o dinheiro do meu filho pra negócio, ele, entendeu? Faz compra, tudo, vai morar junto com o dinheiro. Eu sempre posso usar pra pagar o cartão das compras. E como igual a gente grande, tá? Então, assim, é algo que todo mundo ali, tipo, eu e ele tá comendo. Eu sempre vou tá comprando. Vocês sabem, vocês verem os vídeos das compras. Eu sempre tento comprar o máximo de coisa. Igual o mês passado eu falei com vocês que eu fiquei triste, porque eu não trouxe muita coisa. Fiquei cheio de muita coisa. Se tivesse com o GR, né? É, eu não quero ir lá. Então é isso, amores. Ficou assim. Ele vai pagar a pensão certinha. Uma das coisas que eu não posso falar nunca de Gabriel é que ele é certo com as coisas dele, tá? Só comigo que ele não é certo. Uma coisa que eu não posso falar nunca de Gabriel é que ele é certo com as coisas dele. Não, é que ele não é certo com as coisas dele. Ai, mesmo. Ele é bem certinho. Então eu sei, assim, se caso um dia que Deus no livro e guarde aconteça, tipo, ah, eu tô apertado, não vai ter como dar os 500 reais, tudo ok. É tudo conversado, entendeu? E se tiver alguma pretendente com os requisitos que eu quero, nem que na descrição. Empregada, é isso aí. Você sabe que se juntar com ele vai ser empregada. Mentira. Você só precisa... Ou ele vai começar a fazer com você o que ele não fazia comigo. Mas isso é só o começo. Também, não é? Eu tô falando a verdade, porque eu não começo, gente. O começo é tudo flores. Você só precisa cuidar da casa. O resto eu faço o que você quiser. Gente, é machista, né, velho? Então é isso, amor. Não vai assistir, 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 não vai assistir. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e... E deixa o like, tá? Que você tá esquecendo de assistir o vídeo, riu, viu o vídeo todo e não vai deixar o like. Não vale comentar, que a gente ainda se ama, tá? Nos comentários. Tira isso daqui, menina. O quê? Aqui, ó. Aqui. 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 Aqui.